Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta. Vou falar rapidamente de um acessório que o pessoal utiliza muito, já que estamos falando um pouco sobre uma ideia sobre microfones, seja eles shotguns, de lapela. Então, anteriormente eu falei sobre um acessóriozinho que elimina o ruído, né? Agora a gente está aqui para divulgar sobre esse acessório que a função dele é eliminar todo o ruído da gravação externa, né? Você está fazendo uma gravação externa e tem aquela ventania na rua. Esse acessóriozinho, ele consegue eliminar totalmente o ruído da gravação externa, né? Aquela gravação que você planejou todo para fazer aquela gravação externa, só que quando vê, o dia está dando uma ventania. Então, essa é a opção, né? Para fazer uma gravação externa, ele elimina todo o ruído do vento. Então, consegue ter uma qualidade muito maior. Se tu fosse utilizar sem ele, diretamente, vai trepidar e vai causar um ruído indesejável na sua gravação. Então, esse acessório, que o pessoal às vezes fala, ah, mas como é que aquela gravação em plena vento externo, a pessoa ali, uma ventania e não aparece vento nenhum. Está aqui a solução desse problema, tá? Esse acessório, ele elimina totalmente o vento e o ruído, otimizando muito mais a qualidade da gravação externa, seja ela para o seu smartphone ou para a sua câmera DCLR, tanto filmadora quanto câmeras fotográficas que filmam. Ele tem disponível aqui na nossa loja. Se precisar, querer fazer um teste, traga o seu equipamento, a gente faz aqui. Valeu! Um obrigado a todos! Um obrigado a todos!